Quando não é um grande anônimo, você, eu, ninguém, vai bater tão duro como a vida, mas não se trata de bater duro, se trata de quando você aguenta apanhar e seguir em frente, quando você é capaz de aguentar e continuar tentando. Que doideira, mano, já lá conhecemos. Olha o tanto de moto, olha isso, meus parceiros, olha isso, rapaziada. Olha lá, meus parceiros, a câmera estava gravando, até estava, mas o microfone bugou. Nossa, pia de celular, o forte ali na BR, mas enfim, rapaziada. Olha como é que o homem está com a gente, olha a situação do homem. E a XJ não é em 2013 não, é em 2019, olha isso aqui, o desacato. O mano falou que aqui a gasolina está ruim, que falou que abasteceu, mas não subiu nada escondido não, você acha que abasteceu ou não? Tem outro posto ali na frente, bora. Rapaziada, o que a gente está indo, que rolê, que rolê que eu estou levando vocês, aquele pior noturno, rapaziada, com várias motos, desacato total, aquele fluxo de várias motos. Não deixa muito like, se você quer, meu, pode falar que é o canal, se inscreva, para ver muito conteúdo mais brabo ainda. Esse tá, tipo, não é bem sano, é muito brabo, é pouco brabo não. Não se inscreva, deixa o likezão, comentário, rodar. Vamos embora, rapaziada. Vamos encontrar com outro parceiro da Orneste Capitão América. E vamos roubar a cena, né, com o nosso remap monstro, sinistro, tem pouco que não tem esse tipo de vídeo, que eu não estava rolando noturno, rapaziada. Eu falei, vai ter, vou chegar mais tarde no sítio que eu vou, aí vou gravar para os meninos noturnos, que tem pouco que não tinha, que não tem, né. Vamos embora, rapaziada, sinto na garupa aí, sinto da melodia. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Só veneno. Vamos atrás dela, vamos atrás dela. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, chegando no posto. Vou convocar com você, rapaziada. Vamos ficar filmando só reta. Agora, direto, tipo conteúdo brabo. Já que o ângulo da câmera tá bom, rapaz Vocês gostam de mais baixo pegando no 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 tanque ou mais alto Não pode ser não, mano, valeu Ou mais alto pegando só o painel Olha lá, rapaziada, também tô Desacato, fico pra trás não Será que o homem combinou? Tem a placa Sem placa é zero No toque a ele Corneiteira, Capitão, América Cheia, c**a Corneiteira, Capitão, América Cheia, c**a Ficou bom mesmo, hein Tá saindo em dois lugares Aquilo ali ele abaixou o TPS que nem a minha, rapaziada Antes de eu fazer remap eu fiz aquilo ali uma vez O TPS dela, ela fica mais lenta E solta os fogos Como é que tava aqui no posto esperando o horário pra subir Que a gente chegou muito cedo Agora tamo descendo pra lá Pra encontrinho dos parceiros Esperar e sair meia-noite e meia Então deixa o like Se inscreva no canal Aquele comentário Acho que só vocês deixam Se inscreva se você quer novo Por causa de paraquedas Porque eu sei que vocês gostam muito de Noturno Noturno no YouTube Bomba demais Então se inscreva no canal Deixe seu like Bomba né, rapaziada Chegamos aqui Agora vamos encontrar o bonde Que tá num papo de muita moto Que esse pião é o oficial Tá ligado, rapaziada Esse tem mole acontecer E quando acontece, lota Não vou falar Bora com Vick Um pouco o vídeo fica mais longo né, rapaziada Menos corte Já tamo chegando também Papo de 3 minutos Primeiro a gente vai ativar o primeiro remap né, rapaziada Que a gente tem dois remap Dois em um O puro que vocês gostam É o primeiro que fez história no canal Ele tá um pouquinho mais rouco Mas é um Não tem moto em uma lá não Será que tá muito cedo? Ah, não tem base não Tá tão cedo assim não Tem que ficar esperta com o PM ali, rapaziada Era bom cortar aqui né, Zé Vamos dar a volta mesmo Mas já era Temos a volta agora Vamos chegar Rapaziada Eita breva Tão cachiotas eu da Rode Vamos lá atrás delas Ela tá berrando também Ui A VT já tá ali Será que ele não veja ali? A resposta é com isso A questão é fugir daquela VT Porque tá muito vazia aqui Por ser É a noite 5 Ô, tá vazia demais Acho que a viatura já veio aqui no mínimo Oi? A polícia? Polícia? Acho que não Está cedo também Rapaziada Enchendo Eu volto aqui com vocês Mais novidades Eu volto Uma gracinha Você tinha que estar na TJ Não é de saber 500 não? É Olha isso rapaziada Que princesinha É um unicórniozinho Cris aí rapaziada Vocês tá ligado Tamo aqui esperando Até então Começando a ver umas motos Mas tá cedo também Que horas que é Meia noite e seis Oi? Achei que ele estava aqui por causa disso Do rolê Acho que não, né? Não enchei rapaziada Lá em cima Lá em cima que é o lugar principal Desci um pouquinho pra ser esperto também Ali embaixo tem um tanto É isso Vamos aguardar Nu Esses são rapaziada As motos subindo pra vir Pro encontro Eita Só o cano Deixa o moleque viver A VT lá em cima Agora tá mais cheio Aqui já estão saindo É a noite e 27 Calma Esperar Não é possível Esperar todo mundo descer Todo mundo descer eu vou Eles são pontuais Não saem a noite e 27 nunca Tá doido Foi o mais decente Vai atrás rapaziada Escutem as melodias Fica com as moleque descendo rapaziada Dois demais Pegar é quem? Pegar é nóis rapaziada É duro Deixa o like Deixa o like Deixa o like Se você quer no brincar de colecada no canal Se inscreva Valeu Bora 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 Começar o show Né rapaziada Olha Olha Bora Bora Já vamos começar o show rapaziada Cuidado Cuidado comigo Cuidado comigo Chegue com ela Começou rapaziada Começou rapaziada Deixa o like Se inscreva no canal Espero que tá tudo certinho pra vocês Acho que tá muito baixo a câmera Deixa o mais alto aí Olha Cuidado Cuidado gente Cuidado gente Cuidado gente Cuidado gente Vamos lá. Vamos lá. É dor, deixa eu lá, rapaziada. Outro. Onde veio tanta moto? Ai, XJ. O que merece é aquele segundo, rapaziada. Esse vídeo tem muito corte. Vocês pedem pra mim, corte, corte, corte. Vamos dar uma corte nesse vídeo. Nossa, você tá doendo os ouvidos. O que é aqui mesmo? Será que é aqui? Consegui, né? Consegui, né, rapaziada? Deixa gravando aqui até. Ai, XJ. Deixa gravando, rapaziada. Deixa gravando. Vamos gravar. Carregou, deixa eu pôr outra bateria. O pessoal tá meio indeciso. Só pra você ver pra lá ou vir pra cá. XJ. Esperar as motocas que eu passar, rapaziada. Só que no cantinho aqui. É, deixa eu pôr outra bateria. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ai, XJ! Ai, XJ! Pedro! Espera, carro! Espera, carro! Nú, esse tá lombradaço! Precisa ativar o botãozinho, senão a moto não anda não, é limitante. Onde estamos indo? Não sei, só tô indo. E leve a gente num carrinho bom, né rapaziada? O importante é isso. A buzinação e já fica esperto, né? Oia! Parar a gente só de primeira, senão não tem gasolina não, é. Queria encostar ela num coço, mas tô evitando, rapaziada. Parar na hora dez, com esse noturno rolando. Porra, é só esperto, rapaziada. Hoje em dia eu tô dando muito mais atento, mano. Só mais dois dias com o encontro de moto. Semana, simples. Certo? Tem! Vamos lá Acho que aqui é próximo do barreiro se eu não me engano rapaziada Ai como ela berra Vamos lá atrás vamos filmar o convite todo de ponta a ponta Nu mas tá cheio de moto parece que vai juntando moto A câmera tinha descarregada poiseada Aí voltamos as programações normais Acho que eu tenho 24 minutos ali se eu não me engano Não sei Vamos gravar até a câmera descarregar também A bateria na verdade A bateria descarregou Tamo com a reserva né Agora o bagulho tá doido É isso carregou nós tem outra Uhul Uhul Deixei o like Será que vai ser parte 2 ou vocês querem o vídeo inteiro rapaziada O que vocês gostam de rolê assim Vídeo completo do início ao fim Ou metade trazer o outro Exemplo meia hora de um meia hora de outro Ou vai ser o primeiro de uma hora será Será Vamos ver rapaziada Especial 100 mil inscritos parte 2 Deixa o like rapaziada Vocês gostam de vídeo assim Vocês gostam do meu canal Vocês gostam do conteúdo Vocês querem mais conteúdo Vocês querem que eu continue Vocês querem que eu tenha coisa nova Eita frio Vambora Inscreva se quer novo E é isso Eu tenho que guardar a bateria num bosque Pra eu não me perder ela Quer ver? Que ali acho que se eu tirar o celular Ela some Deixa os motocos passarem De repente filmar Dá pra passar isso aqui rapaziada Não sei Isso não perdeu dos moleque Dá pra passar isso aqui não Dá pra ir ver que tá aqui Valeu viado Bom demais Tamo junto Que doideira Vamos já lá conhecer E aí E aí E aí E aí E aí Eita XJ XJ1 não, que tal? Quantos minutos que eu tenho que serrar, hein, mano? Eu queria saber Acho que é 20, se eu não me engano 20 e poucos A qualidade é tudo certinho pra vocês Mandou todo mundo passar aqui, mas é desse O CPM é usado na Barracuda Brabíssimo Ai, CPM Ih, os homens também pro 100BH Aqui é embaçado Aqui o CPM é ruim Ele não é pouco, não Vamos ver, né, mas foi esperto Aqui é mais esperto ainda Deixa eu ver dele, ó Ah, uiu, 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 o que é isso? Uiu, uiu, uiu Chula que ia fazer Tá loucura noturna aí Só a nossa razão pra vocês Se pegou! Se pegou! Viatru vina atrás A VT vindo atrás A VT vindo atrás A VT rapaziada Ninguém enxerga a VT né mano, incrível VT vindo lá Exemplo centro de BH também mano Não pode rapaziada, embaçado mano Não é pouco não Muito Mas é muito doido Pra lá é o que? Aqui é a Amazona? Será? Aqui é a Amazona Vira porra pra casa Vê se a VT tá vindo A Maison Sumiu a VT Sumiu, 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 sumiu Vê que é o abs que é Pensando em partir viu rapaziada Coitado que deu bom até aqui Não deu ruim Tá de boa Importante que já deu certo até aqui né Mons parceiro De resto Tamo bem Vê o nosso parceiro Márcio Mendes Agora é achar um homem né Vamos meter o outro Só pra finalizar o videozão E vocês deixarem o like Ó o homem sem capa Tinha que ser Tinha que ser Tinha que ser o Gui Tentado Vou só até onde eu sei ali que dá pra vir embora E vou voltar rapaziada Evitando problema Aqui eu não sei se ele está indo Está voltando Isso aqui a gente está indo É verdade Aqui Aqui a gente está indo pra Betinho né É, é E Rocha E Rocha Aqui ele está indo pra Betinho Aí voltou pra BH Nossa péssimo Com, e daí Let's see Tambo óbda yk annoying Tô mai feliz Ah 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 Cесс Ah 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 Nossa senhora, minha filha, perra menos Adoro meus ouvidos Deixa um like Hoje é cara com um tanto de moto que apareceu do nada, rapaziada Isso é louco demais, mano E a H, né, meus parceiros? Isso aqui é novo, porque eu sei que vai vir muito inscrito novo Caio de paraquedas Hoje ainda não é inscrito no meu canal Então você se inscreve aí, não custa nada Desce aí um pouquinho, ó Aqui embaixo você se inscreve, rapaziada Fácil Porque vai ter vídeo de uma hora Isso aqui vai ser o vídeozão de uma hora Vamos lá mais para a ponta? Pergunta ou não vou para a ponta? Vamos para a ponta Isso aqui tem de bom lá para nós Ah, enquanto isso, enquanto eu vou chegar lá na ponta Fala lá no Instagram, pesquisa o meu da parte de pesquisa É RIK2T2S Segue nós lá, transco de de Rony, todo de Rony Todos os dias, aqui no Supremão, no Coco, eu fiquei de tal, né, rapaziada? O cama desse cama O doido Quatro polegadas ali Eu vou embora, viu, de rocha Deu uma assim Eu vou embora, viado Eu vou embora, que eu vou descer para o sítio Agora é achar o máximo, né Olha ele ali Eu vou descer para o sítio Para onde você vai passar? Vou ir reto aqui toda a vida Bora, vambora É que tem o bom agora de partir em casa Deixa eu gravar, descarregar isso, vejo O importante é o bigulongo, né, rapaziada Vamos meter duzentinha nisso, se tiver de boa Só duzentinha para aquecer Erei, eu vou descer um passeio Porra que tem muito carro Erei, eu vou descer um passeio Deixa eu achar o chico, olha a pena Deixa eu achar o carro Eu vou descer um passeio Depois que fui descer de vantar ele Eu vou descer um passeio A ver de aí Vem então, vem lá colo então Vem, vem, vem Corre mais que ele não rapaz, é que ele tava sem motcedor Vem emocionar a mina, ai já viu né Ai não dá bom Tá bom a mina que acompanha Ó a curva e o homem tá bem mesmo É a moto aqui caiu muito, acho que é a rosamento das bengalas Tá curva nu Trocar isso tem gente Segurança no mesmo lugar sempre né meus parceiros Olha Tava sentindo que tinha um carro ganha atrás da gente Tempo Mas acho que não é verdade não E aí E aí E aí Marcinho tá animadinho viu Entendeu? Eu falei pra vocês ele no demontecedor Eu não vou ficar passando ele pra me amostrar Minha moto é mais forte né Minha moto é mais forte né Mas vocês vão ter uma milha delinha É isso Tava forte aí Chima muito fácil mano Jota e Ronit Uh Aqui é mole meu Tá na Chima Aí já era Susto 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 mano Que isso Aí era o golzinho que tava correndo Esse cara é muito doido Passou de mim chutado Que susto O golzinho tá acelerado hein Cassius Pode dar pra ir aqui ó O golzinho que cê tá comigo Cê tá comigo Cê tá comigo Cê tá re doido Cê tá re doido Esse aí tá correndo viu Olha o de caba C60 de demônio Vou botar na contramão Carona Romano Um 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 Você ouviu o golzinho que é tentado?